11 mil alunos podem ser beneficiados com o passe livre em Londrina em 2015. A gratuidade no transporte coletivo vale tanto para estudantes de escolas públicas como particulares. O cadastro e renovação daquela carteirinha que está de direito ao benefício começam na sexta-feira. Logo no primeiro dia a procura foi grande. A Renata quis garantir logo o cartão para a filha. Giovanna vai para o quinto ano. Elas moram no Vistabela. A escola fica no Jardim do Sol. Esse ano eu vou renovar, senão não tem como estudar. Porque é muito caro a passagem. O seu Jair foi atendido, mas só depois de pegar uma senha normal. Aos 60 anos de idade, ele tinha pego uma senha preferencial, que foi recusada. Não fui atendido. Chegou lá, a senhora me cortou, dizendo que meu filho tinha que vir sozinho. Eu não. O meu filho viria sozinho se ele tivesse pelo menos 16 anos, 15 anos. Aí sim. Mas ele é um garoto muito jovem, 14 anos. Então eu tenho tempo e eu achei por bem vir com ele. No ano passado, 837 estudantes de Londrina foram beneficiados com a gratuidade do transporte coletivo. Este ano, a previsão é que esse número chegue a 11 mil. É que além dos alunos de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, os de sexto ao nono e também os do ensino médio passam a ter direito a esse benefício. Para quem vai solicitar pela primeira vez, o cadastro só pode ser feito na loja de cartões, na rua Quintino Bocailva. Já a renovação pode ser feita nos quiosques de atendimento e também no terminal central. 2.500 estudantes devem ser beneficiados ainda com a meia tarifa. São os alunos de cursos pré-vestibulares, ensino superior e pós-graduação. E tem aqueles que não têm direito ao passe livre. Cursos profissionalizantes que são ofertados por escolas que não são de ensino regular, escolas de nível fundamental, ensino médio ou nível superior, eles não são atendidos por essa legislação. Também não são atendidos por essa legislação os alunos, que embora estejam vinculados a instituições de ensino regular, já recebam, junto com a sua bolsa de formação, o auxílio de vale-transporte pelo governo federal por meio do Pronatec. Para conseguir ou renovar o passe livre, o processo e os documentos exigidos são os mesmos de 2014. O aluno retira o formulário de solicitação de créditos escolares junto à sua instituição de ensino, pega este formulário, reúne os seus documentos particulares, comprovante de residência, uma cópia e declaração de matrícula. De posse desses documentos, ele se dirige à loja de cartões localizado na Quintino Bocaiuva, número 351, e faz o seu cartão.